Fala meu príncipe, como combinado, que a gente falou pra você estar fazendo uma maniçova bem adubada. O vídeo anterior já está pronto. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, que eu tirei como tem umas visitas, e essas visitas são adolescentes e tal, então tem uma certa preocupação de meter a famosa colher lambida e azedar. Todo esse trabalho que a gente teve, tá aqui, eu já separei a porção deles, exatamente pra não mexerem lá. Então, olha só que delícia, tá? Eu tô com água na boca, cara. Só lembrando que também eu já estou aqui com a minha roupa do sírio, da transladação. Eu vou à transladação. Normalmente eu acabo hoje a comida que a gente vai oferecer durante o sírio, né? O parto, a maniçova, especialmente a maniçova, que é mais demorada, precisa de um pouco mais de capricho. Eu termino hoje. Quando dá meio-dia, só o apino realmente, eu saio de casa, saio andando já com a minha roupa de promesseiro, né? Aqui, hoje bem preparado, protetor solar, uma camisa de contra-raios UVs e a camisa da promessa por cima. Não é bem uma promessa, mas é que eu gosto de fazer isso, eu assumi esse compromisso. Desde que eu cheguei em Belém, né? Passando sem muita precisão, né? E Deus ajudou, Nossa Senhora de Nazarene, interviu, passou na frente. E por isso, eu costumo servir o almoço do sírio. Porque o primeiro sírio que eu passei em Belém, eu não tinha absolutamente ninguém, não conhecia absolutamente ninguém. Ou poucos conhecidos. E no sírio, todo mundo vai pra família, confraternizar, etc. E eu, naquele momento, eu não tinha família pra confraternizar aqui em Belém. E eu fiquei, como diz uma gíria paraense, eu fiquei rodado no sírio. Isso lá por volta de 1988. No sírio de 1988, eu já estava em Belém. E de lá pra cá, eu senti o cheiro da maniçoba. Eu não sabia o que era maniçoba, mas eu senti um cheiro, um perfume bem agradável, etc. E tal, mas fiquei rodado. Todo mundo perguntava, vem aí que tu vai passar com a tua família. E eu, naquele momento, eu não tinha família. Minha família era toda de Alenquer, eu abençoava pra Fortaleza, enfim. E aí eu venho fazendo isso. Venho fazendo sempre sobra. Eu dou um pouco, inclusive já vi alguns pedidos aqui. E eu pedi o Pix pra ajudar, ninguém ajudou. Ah, a cara tá amassada de novo, é porque eu dormi e realmente parra de fazer algumas coisas. Desta forma, teve alguém que disse assim, eu quero ver como é que vai ficar. Essa bagaça, né, quero ver como é que vai ficar. A maniçoba é pronta pra eu experimentar, toda vez é pra eu experimentar. Eu acabo esquecendo, como o pato não tô cupido, né, mas a maniçoba eu vou experimentar. Lembrando que, além dos ingredientes tradicionais, eu não coloquei tripa, buchinho, né, tripa de boi. Não botei bocotó de boi, eu não botei nada disso. O que a gente colocou foram apenas os ingredientes tradicionais da feijoada. Paio, calabresa, né, bacon. Mas botei também, é, algum, uma costela minguinha de bovina, que é pra dar mais um peso, dá mais uma segurada, né. Isso a gente colocou. Que mais? Eu acho que foi basicamente isso. Então, durou aí umas 100 horas que eu comprei pré-cozido, 100 horas. Eu acho que eu já tô desde terça, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, né. Já estou com uns 4, 5 dias cozinhando de forma intermitente. Então, eu não cozinho botando ela direto no fogo, porque, além da questão do gás, que acaba rapidamente, eu já tô, acabei de comprar um outro gás. Então, o que é que eu faço? Eu cozinho num determinado período e deixo ela repousar. Cozinho, deixo ela repousar. Cozinho, deixo ela repousar. Até que vai ficando essa coloração bonita, né. Pra quem não é daqui de... Deixa eu tentar colocar. Eu tô seguindo. Deixa eu ver. Observe que ela tá bem pesada, bem adubada mesmo. É... Aqui, né, que é a folha da maniva, né, da mandioca brava que a gente fez e botou aqui pra gente, ó. Você pode, aqui, ao final, se você quiser, caso, você pode simplesmente fritar mais calabresa, se quiser fritar bem, separadinho, e põe e serve à parte. Mas antes que o meu esfri, que agora que eu me lembrei aqui, aqui é a minha imagem, uma imagem, uma imagem estilo barroco, né. Esta imagem de Nossa Senhora de Fátima, eu ganhei de uma mãe de um aluno meu, que eu chamo de tia, não vou identificar pra ela ficar chateada, né, porque ela é quase da minha idade, mas é uma pessoa maravilhosa. Alguns terços que eu comprei da Basílica são terços lindos, né. Um deles está aqui, em torno da imagem, né. E ali na televisão já tá falando, comentando a questão de que o Círio já está bastante distante. É, me permitam, aqui a pimenta, né, não pode faltar a pimentinha. É, infelizmente não tá uma boa apresentação a pimenta, eu vou tentar cortar aqui, né. Pimenta, embaixo tem o que nós chamamos de afofa, né, que é a farinha. Hum, você deveria ter pego uma colher ou um garfo mais decente, só um minuto. Aqui, vamos voltar novamente, ó, aqui você consegue ver uma calabresa, né, calabresa. Não sei se vai dar pra eu filmar, comendo aqui. Hum, aqui ó, que é a maniva com arroz. Vamos ver se eu consigo me filmar. Muito bom. Um pedacinho de carne bovina. Hum. Muito bom mesmo. Ficou no tempero certo, não ficou, não tá salgada, que é muito, muito fácil. Como tem muito bacon e essas coisas, é muito fácil você errar o, por questão do sal, né. Tem um pouquinho mais de pimenta. Não sei se eu esconder minha pimenta, porque não tá muito bem, não tá apresentável, não. Dei mais um pedaço aqui de carne. Né. Isso aqui também é um pedaço de carne bovina. Tá. Aqui. Desculpa. Só lembrando que daqui a pouco eu vou pra minha caminhada anual, né. Então eu vou pra transladação. Se quiser me encontrar, minha boca... A gente não ri depois que minha mãe sobe. A gente não pode rir porque os dentes ficam todos os escuros, né, todos sujos. Mas eu tô saindo daqui, daqui a pouquinho. A gente se encontra lá no... Em frente ao Colégio Gentil Bittencourt, na Avenida Nazaré. Eu estou acompanhando pela televisão a imagem, já passou ali pelo... Pela TV Liberal. Acho que a gente tá vindo pra Basílica, pra ir pro Colégio Gentil Bittencourt, né. De onde sairá no... Colégio Gentil... Gente, eu me atrapalhei aqui. Porque amanhã até vem pro Colégio Gentil, né, que fica próximo da Basílica. E na transladação vai lá pra Cidade Velha, né. Que é pra Igreja da Sergue. E de lá, retorna no Síria Amanhã, pra Basílica de Nossa Senhora de Nazaré. Se quiser me ver, quiser falar comigo, daqui a pouquinho eu vou estar em frente ao Colégio Gentil pra Missa. Que ocorre primeiramente uma missa, antes de sair a transladação. Ou ali, quando lota muito, eu fico ali no drive-thru do McDonald's. Então lá tem o McDonald's e eu fico mais ou menos naquele ponto. Se quiser me encontrar, dá uma passagem por lá. De repente eu te bate um papo. E quem sabe você venha a experimentar na minha Maniçoba, né. Vamos encerrar aqui. Mais um... Eu tô vindo pra Maniçoba, tá. Eu vou botar um pouco mais de caldo, né. Acabou que eu fiquei conversando com vocês, ficou muito seco, né. Hum... Eu não sei se é falta de educação, cara, mas tá uma delícia. Muito saborosa, não tá salgada. Tá amado, olha só. Shark, bacon, carne, calabresa. Fica com ela aí. Vamos lá, beijo, gente. Deixa eu só te mostrar mais um pouco da panela. Ó. Cessa um pouquinho. Beijo. Não esqueça. Eu já falei, eu acho que cortou, eu não vi. Beijo. Até ano que vem. E até daqui a pouco. Mas na basílica. Transladação. Eu não consigo chegar até lá na fé, não. Mas pelo menos ali pela presença de vaga, eu consigo que o velhinho já não tá muito saudável, assim. Beijo, bonzinho. Deus abençoe a todos nós. Amém. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.